Linvão, cansa o sino, Linvão, canta ali, O sinal que é Natal, Linvão, é divertido, Linvão, é colorido, Vem pintar, veja o inferno Natal, Tudo orgulhoso, tudo divertido, Flores com a mão ponta, É a magia do Natal, Chegam os amigos, a família vem, O amor vai florecer também, Porque é Natal, Linvão, cansa o sino, Linvão, canta ali, O sinal que é Natal, Linvão, é divertido, Linvão, é colorido, Vem pintar, veja o inferno Natal, É Natal, é Natal, Join me, é sempre show, Join me, é o show do Natal, Join me, é sempre show, Join me, é o show do Natal, É Natal, é Natal, é Natal, Enjoy me, é Natal. A Natal, Gabriel Contra, söyleye e nieto A Natal, Gabriel Contra, complained a heel表示, 돼-o, Cuau, Limcu, bepa-age, Natal. A Natal, Gabriel Contra, séần a stretcher também, A Natal, Gabriel Contra, Observando oemuáhor um tema da noite, A Natal, Gabriel Contra, Religionário Contra,